Gente, vamos agora ao Coisas da Roça. A Sandra, que reside na região de Curitiba, mandou um vídeo pra gente do preparo de um cordeiro com a família. O que você tá fazendo, Sandra? Fazendo uma benzedura aí na carneirinha. Já os telespectadores Gabriel e o irmão Júlio compartilharam uma foto deles com o cabrito Guspido. A família deles também cria outros animais na comunidade. Passo da Cruz, em Contenda. O casal Fábio e Sabrina, da colônia Murici, em São José dos Pinhais, registraram a filha Júlia em uma plantação de trigo. O Walter Plens, da região de Curitiba, mandou uma foto dos pequenos cultivos que ele faz em casa. A Lisa, de Curitiba, fez fotos das flores que a mãe dela, a dona Nersita, de 81 anos, cultiva. Ela disse que a mãe é fã do programa e que faz questão de cuidar das orquídeas com muito amor e carinho. Dona Nersita, um beijão pra senhora. Beijão, dona Nersita. E a Ellen Cristina registrou o irmão dela, o Emerson, com um cará gigante. O que chama atenção é o formato. Parece um mamão. E olha que parece mesmo. Essa colheita foi feita na propriedade do senhor Wilson Bernardi, pai da Ellen e do Emerson, no município de Nova Aurora. O Romildo, do Vale de Jataizinho, fez uma foto dele ao lado do tanque de tilápia da família. Já a Daniele registrou a pequena Maria Helena na casa dos avós João Ivo e dona Marilda, em Ponta Grossa. E encerrando as participações de hoje, a Samia Albuquerque fez vídeos e fotos da filha Laura Lemos, de um ano e sete meses, na chácara Belém, em Guaraçu. Ela ama a ovelha de estimação, que a família apelidou de vovó. A Samia diz que a pequena passa horas brincando e fazendo carinho no animal. Que bacana, Samia! Uma graça! Mande a sua foto ou vídeo para a gente também. Anote aí o nosso WhatsApp. 44 9-9855-8787. Estamos esperando a sua participação. Não fique de fora, não.